Hoje eu vou ensinar a vocês como ter baús infinitos no Sticker Legacy, bora! Primeiramente você entra no teu Sticker Legacy, tu vai aqui em jogar missões de invés semanais e aqui você vai procurar aquelas árvores de Feliz Natal, não essa cara, essa não tem como clicar nesse estilo aqui, você vai clicar 5 vezes nela, no caso eu já cliquei então eu não ganho baús, mas quando você clica 5 vezes nela, você ganha baú e tem um monte aí pra baixo cara. Ah, alô, mas eu já peguei, não tem como pegar mais. É isso daí que eu pensava, mas um tempo atrás eu fui hackeado e cara, quando eu instalei o Sticker Legacy novamente eu fui nessa mesma árvore e cliquei, mano, só achando que talvez eu não tivesse pegado e eu peguei, só que eu já tinha pegado ela, cara, eu consegui pegar ela duas vezes depois que eu reparei nisso e aí que entra, cara. Vocês podem ver que tem a 248 249 e a 250, 249, tá escondidinho aqui o que você vai fazer, cara? Tu vai excluir teu Sticker Legacy, você vem aqui, desinstala ele, no seu caso você vai estar no seu celular, né? Você vai e baixa ele de novo e galera lembrando, você tem que estar com o login da Google Play ativado senão você vai perder teus dados tudo e aí, mano, já era, cara, não vai adiantar nada tu fazer isso daqui, você vai perder mais ainda. Terminando de baixar, você entra ali novamente, vai carregar teus coisinhas aqui, vai entrar na sua Google Play automaticamente, se você tiver conta no caso, se você não tiver conta, não faça isso falando novamente. E olha lá, entrou aqui, mano, você vai em jogar missões... Ah, meu Deus, cadê minha conta, velho? Beleza, ó, fui em loja, voltou minhas gemas aqui, então acho que já deve ter desbugado, né? Aí, ó, desbugou aqui, que que... Mano, por que que tá falando de completar campanha? Eu já... Não acredito. Nesse momento eu não perdi save nenhum, eu só não tinha nenhum salvo, vocês podem olhar que eu tinha um 8% ali, então eu tive que refazer o jogo normal tudo de novo, cara, porque eu não tinha nenhum zerado salvo e eu refiz aqui rapidão pra continuar com o vídeo. Galera, e foi como vocês disseram mesmo, zerando aqui no normal você ganha mil gemas fresquinhas para uso. Entrando aqui em missões de vez semanais, cara, você vai na árvore novamente e, cara, clicando aqui ela vai dar os 5 baús. E tem outras aqui embaixo, ó, a outra é do lado da missão 146, você clica novamente nos cliques aqui e vai vir mais 1, 2, 3, 4, 5 baúzinhos. 45. E essas foram todas as árvores. Você pode ver que eu tenho 25 baús ali, mas a Lula demora muito, cara, ficar desinstalando e instalando de novo. Então tem um jeito mais rápido ainda de você fazer isso. Cara, pra fazer isso é muito simples, você clica do lado do seu jogo, vai em informações, você clica em armazenamento e limpar armazenamento, lembrando que você tem que ter que estar logado com a conta lá, cara. Então se limpa tudo aqui e é só entrar novamente no sticker legado, que ele vai estar novo em folha. Você vai na loja só pra sincronizar tudo certinho e vocês podem ver que não deu aquele problema do crasco porque eu já zerei a campanha de novo. E é só repetir o processo o quanto vocês desejarem. Desejarem, desejarem.